O acordo de último minuto nos Estados Unidos que evitou o abismo fiscal no país foi bem recebido pelo mercado no mundo todo. As principais bolsas da Europa e da Ásia registraram forte alta na primeira sessão do ano. A bolsa de Hong Kong fechou em alta de 2,89% em suas ações. Durante a manhã, Paris operou em alta de 2,17%. Londres avançou 2% e Frankfurt 2,02%. Enquanto Milão ganhou 3,32% e Madrid 3,03%. A Câmara de Representantes Americana, com maioria republicana, aprovou um projeto de lei que aumenta os impostos para as famílias com renda superior a US$ 450 mil ao ano, um dia depois da aprovação no Senado, dominado pelos democratas.